Música Nós estamos aqui no Pico da Pedra da Xícara, na Serra do Mucunã, divisa de Maracanau com Calcaia. Nós estamos do lado de Maracanau, estamos tendo uma visão fenomenal, paradisíaca, na cidade de Fortaleza, Maracanau. Aqui existe uma pequena cavernazinha debaixo dessa pedra, a altura dela acima do nível do mar está acima de 790 metros acima do nível do mar. O rapel é um rapel negativo, a grande vantagem do local é que você está aqui, você se distrai, você se desconecta do mundo e você está em cima de Fortaleza, mas ao mesmo tempo você está conectado com o ambiente, então o lugar tem um poder fenomenal sobre a pessoa, então faz você refletir. Meu nome é Pedro Brandão Neto, sou advogado e a minha relação com esse esporte é a seguinte, o dia a dia que a gente passa na cidade, aquele estresse, principalmente da advogacia, que tem muito estresse, a gente vem para cá para realmente limpar aquela carga pesada que a gente tem dentro da cidade. Você se sente livre, é curtir a natureza, é fazer a caminhada, subir, é cansativo, mas é prazeroso. Música 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 Música